Churrasqueira acesa, todos devidamente uniformizados e é hora de torcer pelo Brasil. Até Neymar veio participar dessa festa e, claro, tirou muitas fotos com a torcida. Flávia caprichou no visual, até a maquiagem seguiu as cores azul, verde e amarelo. É, tem que torcer com força, hoje vai. Verde e amarelo é lindo em todas as épocas do ano e nessa época, então, está com tudo. Desde o início da Copa do Mundo, essa turma se reúne para assistir os jogos. Na disputa entre Brasil e Camarões, a festa foi na casa do motoboy Rinaldo. Ele acredita que a união dos amigos diminui a tensão e traz mais empolgação na hora de torcer. É, de fato, nós sempre reúne, né, cada dia faz em uma casa e hoje foi, vamos fazer aqui em casa, né, os amigos estão tudo aí, está todo mundo aí, vamos torcer para o Brasil, né, ver se nós dá uma goleada, deslancha essa seleção hoje, né. Somos animados, a turma é boa, nós trazemos o Davi aí, ele vem com o violãozinho dele, nós fazemos uma festinha, churrasco não pode faltar, né. Após o empate sem gols no último jogo, os torcedores queriam um melhor desempenho da seleção em campo. Eu acredito que o Brasil vai deslanchar hoje, né, eu acho que vai ser uns 4 a 0 hoje, né. Ah, eu não consigo ficar em casa assistindo o jogo sozinho, então, estou muito feliz de estar aqui na casa do nosso amigo Rinaldo, apelido Morte, é uma felicidade muito grande estar aqui, porque depois, o Brasil, esperamos que ganhe, né, aqui vai virar só festa, só cantoria, moda de viola e tudo mais. Então, a minha expectativa é que o Brasil, no bolão eu coloquei 3 a 1, mas eu espero que saiam bem mais gols do que isso. Primeiro tempo e os olhares se concentram na televisão, o craque Neymar faz a festa da torcida, marcando o primeiro gol. Apesar da vantagem, os camaroneses mostraram habilidade no trato com a bola e andaram ameaçando seguidas vezes Júlio César. Joel Matip aproveitou um cruzamento da esquerda e rolou a bola, livre para empatar. Decepção para os brasileiros. Olha lá, vamos fazer o mesmo coisa aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Sempre há esperanças. E, novamente, chegou o Neymar para trazer alegria para a galera. Fim de primeiro tempo e o balanço na visão da torcida de Andradas é positivo. Bom, a gente aguardava um pouquinho mais, né? Mas eu acho que a emoção está muito grande, né? Eu acredito que agora o Brasil vai desencantar, porque depois dessa jogada que o Neymar fez aí, nós só temos que ter notícias boas no segundo tempo. Então, eu acredito que vai sair uns 4 a 1 ou 5 a 1. O que você acha, né? Eu acho que 5 a 1. 5 a 1 está na parada e eu estou no bolão. Deixa eu correr. Faz 5 e 5, ó. Ganhar o bolão sozinho. É nóis. Pausa para o intervalo. Pausa para os parabéns. Tinha aniversariante no meio dessa turma. E com o Brasil ganhando, a comemoração foi mais intensa. Valeu! Ah, é gostoso. Ainda mais estar ganhando, né? Muito bom. O tempo passou rápido e o Brasil entrou novamente em campo. A partir daí, foi só alegria. A seleção teve bom desempenho. Fez mais dois gols. Fim de jogo. Brasil 4, Camarões 1. Quem ganhou o bolão da turma, comemorou com um gostinho de quero mais. 4 a 1. E estou muito feliz. E no próximo nós estamos aqui de novo. 60 reais. E vou torrar em cerveja. E quem perdeu o bolão, não se incomodou. O importante mesmo é a vitória do Brasil. É, eu já sabia do resultado, né? Eu errei, perdi o bolão, pus 5 a 1, mas teve bom. O Neymar joga muito, gente. Agora que venha o Chile, que venha, quem que vem? Nós traça. Não tem o que pra nós. O Brasil agora está jogando bola. Agora não pode perder mais. Nós estamos na parada aí. O bolão é detalhe, né? O importante é o Brasil. O importante é número. E saldo de gols. O importante é que nós passamos o México no saldo de gols. Isso que vale. Agora, daqui pra frente, nós vamos ter que enfrentar o Chile nas oitavas de final. Né, Rinaldo? É isso aí. Se Deus quiser, nós estaremos fazendo mais festas daqui pra frente. Ah, tudo bem. Não foi o meu bolão, mas estou feliz com o resultado. Depois do jogo, a festa continuou com churrasco, música ao vivo e muita diversão. Música Música